O Salmo 78 Olá, meu querido amigo, continuamos o nosso estudo da Palavra de Deus. O Salmo 78 se refere a eventos da história do povo de Israel e ao cuidado de Deus para com eles, desde a saída do povo do cativeiro egípcio até o estabelecimento do reino de Davi. Entretanto, a poesia histórica relatada no Salmo não segue exatamente um curso cronológico da história. Aparentemente, o salmista busca mencionar de forma didática os feitos divinos para com Israel, em face das constantes rebeliões do povo. Assim, as consequências e punições apresentadas visam apelar a nação por uma forte fidelidade a Deus no presente e no futuro, com base na história. Dois pontos fundamentais se sobressaem no Salmo. O primeiro ponto é a forte ênfase na história de Israel para as novas gerações. O verso 5 ecoa a Deuteronômio 6, 7 e a prescrição divina de que a lei fosse ensinada pelos pais aos filhos. A ideia de que os pais deveriam inculcar os ensinamentos divinos aos seus filhos, em todo momento, é descrita como essencialmente pragmática, tanto no Deuteronômio 6, 7, como no Salmo 78. Assim, esses ensinamentos não derivam simplesmente de questões doutrinárias teóricas, mas se relacionariam com a própria experiência e jornada espiritual do povo. Ellen White, discorrendo sobre o tema, menciona que o dever de instruir os filhos foi-lhes ordenado claramente ao povo de Israel. A mesma obrigação recai sobre os pais nesta geração. Deste modo, em face de tal dinâmica de ensino-aprendizagem divinos, é que as Escrituras mencionam histórias a respeito das fraquezas espirituais e até mesmo morais do povo. Estas são mencionadas para que, ao se depararem com esses erros, os leitores aprendam com as tais debilidades. Portanto, o alvo é o aperfeiçoamento pessoal, ou seja, evitar que os erros venham a se repetir. Deste modo, ao mencionar as histórias do povo de Israel, o autor destaca os feitos divinos para com o povo. Nota-se uma constante referência ao cuidado de Deus para com o seu povo. Ademais, o realçar da misericórdia divina é notado por toda a Escritura. Assim, o cuidado e a constante busca divinos pelo ser humano são evidências da existência de um pai que procura um relacionamento constante com seus filhos e de que ele está no controle constante da história da humanidade e da nossa história individual. Há duas lições apresentadas neste Salmo, entre outras. Primeiramente, é preciso olhar para o passado, para que tenhamos esperança no futuro. E, em segundo lugar, apesar dos desafios que todo ser humano tem, existe um Deus que busca seus filhos, independentemente de onde estão. Ele procura guiá-los para mais próximos dele. Ellen White menciona que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado. Amigo querido, que neste dia você possa lembrar dos feitos de Deus em sua vida. Desta maneira, ao olhar para o futuro, o Senhor preencherá seu coração com esperança e confiança. Amém.